Oi gente, tudo bem com vocês? Vim gravar aqui algumas coisinhas que eu comprei, né? Hoje é sábado, dia 8 de setembro Aí eu fui na rua, né? E comprei algumas coisas, vou mostrar pra vocês Olha, começar por esse vasinho de planta aqui, ó Que ele fica pendurado, tá vendo? Olha, tem o desenhozinho aqui, é bem grandinho Quando eu for transferir minha planta pra cá, eu mostro pra vocês Custou R$ 3,89, gente, achei bem em conta pelo tamanho, olha Ainda tem esse desenhozinho aqui na frente R$ 3,89, aí eu comprei esse quebra-cabeça aqui pro meu filho Que ele gosta muito de montar isso aqui, aí vem dois, olha São dois quebra-cabeça Custou R$ 1,50, tá? Aí eu comprei três tubos de cola quente, né? Três coisas desses de cola quente, porque eu tô fazendo ali um artesanato Depois eu vou gravar pra vocês alguma coisa Aí eu comprei essa vasilhinha aqui, gente, olha Custou R$ 1,50 Eu comprei essa vasilhinha aqui, gente, pra me passar Deixar pra botar... Quando eu for fazer hidratação no meu cabelo Passar algum produto, tinta, alguma coisa Eu vou deixar essa vasilhinha só pra isso Porque toda vez que eu separo alguma vasilhinha pra me fazer isso Meu marido pega, usa E aí eu comprei essa daqui Só pra poder fazer coisa no cabelo Aí eu comprei aqui, né? Dois calcinhas, né? Vocês vão me perguntar, mas ela não tem filha Isso aqui é pra me dar, tá, gente? Pra me dar de presente, né? De lembrancinha aqui Pra filha aqui da minha vizinha Aí eu comprei essas duas calcinhas Não vou falar o preço, né, gente? Por ética, né? Não sei se é bem ética a palavra, não Aí eu comprei essas duas sapatilhas pra mim, gente Esse pezinho de cinderela Que parece a barca Rio Niterói número 39 Pezinho de cinderela, né, gente? 39, olha Aí eu comprei essa azul Né? É um azulzinho... Ah, não é tão escuro, não, gente Não é tão escuro, não Qual é essa cor mesmo que vocês estão vendo aí no vídeo? Aí eu comprei essa azul E comprei essazinha preta Preta... Preta com branco, né? Preta com branco, olha Bem bonitinha As sapatilhas, elas são bem confortáveis, olha São bem confortáveis Experimentei Porque eu realmente estava precisando E cada sapatilha dessa, gente Custou 19,99 20 reais, tá? Cada uma custou 20 reais Achei que estava bem em conta Por isso que eu comprei duas Aí eu comprei as duas escuras Não quis comprar Tinha uma beige lá Bem brilhosa Ela tem uns... Não tem essa aqui A preta tem um pouco de brilho Azul, não A preta tem um pouco de brilho Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo Acho que dá, sim Aí tinha umas outras claras Também muito bonita Mas onde eu moro, gente Não é asfaltado Então quando chove fica com lama Às vezes você tem que sair E aí o que que acontece? Às vezes suja E aí se for clara Fica manchada, né? Mesmo você tendo cuidado Mas eu não gosto muito de coisa muito clara não Então eu dou preferência assim Essas cores escuras Porque realmente como não tem asfalto aqui, né? A rua fica muito cheia de lama Eu preferi comprar essas cores mais escuras Agora eu vou dar um... Um pause aqui E vou gravar as outras coisas que eu comprei Então, gente Aí eu também comprei essas coisinhas Que eu vou gravar pra vocês Porque... É... Coisas que faltou na minha compra Que eu não comprei É... Foi farinha de trigo Que eu não comprei na compra Né? Que se você não viu ainda o vídeo da minha compra Volta aí uns 4, 5 vídeos atrás As compras do mês 9, tá? Eu não comprei farinha de trigo Então comprei hoje no... No açaí lá Essas coisas... Algumas coisas aqui Não tudo Comprei no açaí É... 2,5 Comprei esse sal lá, gente 1,05 Nos mercados que perto de casa É quase 2 reais o sal Aí eu deixo pra comprar lá Tá? Aí eu comprei esse café brasileiro aqui Que eu gosto muito Eu usei e aprovei ele É... 250 gramas Tava 3,39 Bem conta O de um... De meio quilo Tava 6,68 Mas eu comprei esse pequenininho Porque eu já comprei um grande na minha compra Tá? E um aqui pra casa dá Às vezes... Às vezes eu gasto um mais um pouquinho Então eu comprei Esse aqui que eu gostei bastante Tava bem barato Tá? E aí eu comprei esse chocolatado de 2 kg Vocês sabem que todo mês eu compro um desse Um desse aqui, gente A gente passa um mês Tá? Eu tomo Nescau Meus filhos tomam Nescau Então eu ainda tenho do outro Pera aí, Ronda Do outro aí Vou mostrar aqui Eu ainda tenho do outro Vou mostrar pra vocês Que eu comprei mês passado Eu não lembro a data certa que eu comprei Mas eu gravei o vídeo E mostrei vocês Olha Onde que tá, gente Ó Ele tá por aqui ainda Olha o tanto que tem Ainda enche umas 2 latas ainda A quantidade que tem aqui, ó A quantidade que tem aqui Da enche umas 2 latas Que eu comprei mês passado Eu não sei se eu comprei lá pro dia 15, gente Eu não lembro Se já fez no mês que eu comprei Mas ele dura um mês aqui pra casa Então eu prefiro Eu pago 20 reais nele, tá? Eu prefiro comprar desse aqui Eu pago 20 reais E essas coisinhas eu comprei na açaí Essa farofa também 4 reais e 19 da Yoke Que meu filho gosta dessa aqui Aí na minha compra eu comprei de outra Aí toda vez que eu vou lá na açaí Eu compro essa farofa da Yoke 4 reais e 19 Aí outro lugar que eu passei Eu comprei essas coisinhas aqui Tá? Essa batatinha tava 1,99 E esse queijo ralado também Não é um queijo ralado dos melhores Mas ele é gostosinho Quebra o galho pra algumas receitas Também foi 1,99, tá? E essas goiabadas aqui Que eu comprei Que foi 1 real cada uma Lembra que mês passado Eu também comprei dela? Foi 1 real cada uma Então passei lá Ainda tava na promoção Eu comprei mais duas Então foi isso que eu comprei Tá bom, gente? E comenta aí Se inscreve se não é inscrito Ativa o sininho aí Pra receber as notificações dos vídeos Obrigado a todos Ah, mandar um parabéns aí Pra minha amiga Exemplo Que ontem chegou Aos mil inscritos Parabéns, tá, amiga? Zenilda Você merece, tá? Esses mil inscritos, né? Com certeza É fruto do seu trabalho, né? Também que você tá sempre aí Nos canais do pessoal Dando a força No meu aqui Parabéns E que venham mais mil, né? Então é isso aí Um beijão pra todo mundo Obrigada e fui Obrigada e fui Obrigada e fui